Manhã de quinta-feira, polícia militar em ação. Olha só, essas três senhoras aqui, uma delas, a primeira aqui é... Quer ver, a senhora é Nayara, né Nayara? Nayara. Najara. 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 Tem quantos anos, Najara? 26. 26 anos, olha só. Qual é o nome da senhora? Maria Cristina de Santos. Quantos anos, dona Maria? 21. E você começa... Seu nome é Cleidiana, né? É, Cleidiana. Quantos anos, Cleidiana? 23. 22? 23. 23 anos, a situação, segundo a polícia militar, é que elas três estavam brigando. O que aconteceu, Najara? Não estava brigando não, porque o menino dela disse a ela que eu tinha batido na cara dele, dado dois tapas aí, hoje eu vim trazer minhas filhas pro Kaique, e elas vieram a mim rabando, uma com fio, outra com pedaço de pau. E a mulher falou, corre que elas vão pegar você. Peraí, 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 deixa a ver se inteira. Pegaram um pedaço de pau e um fio pra lhe agredir? Traçado, foi. Correram atrás de você? Foi, estava correndo atrás de mim. Ela vinha andando, aí me... Aí chamou, eu olhei pra trás, achei que não fosse comigo e continuei andando. Aí uma mulher falou assim, corre que ela vai pegar você. Aí eu saí correndo, entrei dentro do posto, porque eu já tinha que pegar o medicamento mesmo pra minha filha. Bom, e aí a polícia militar foi acionada? Foi, aí chamaram a polícia. Bom, já vem aqui a versão delas. E foi por que essa briga toda, por que essa coisa? Porque ela bateu no meu filho, meu filho não vai mentir. O menino estava brigando no Kaique. Mas não seria melhor procurar a justiça, prestar a queijo? A pipa do meu filho pôcou. Ela disse que ela foi, mandou o filho dela pegar ainda, bateu no meu filho. Ela foi descontrolada, foi, segurou o meu filho dela e meteu na mão. Eu ia ensinar ela como é que se bate no filho de... Vocês são vizinhas, né? Eu não conheço. Não conhece? Não. Não dá pra resolver isso tudo não, porque é um mundo tão violento, é melhor resolver na paz. Ah, se eu batesse na cara dele, do filho dela? Agora mexeu com o filho dela? Não, não mexi. Ela disse que não mexeu. Diz que ela... Você tá grávida, né? E bateu na cara dele. No seu menino? Não, não foi realmente não. Você tá grávida de quantos meses? De sete. Sete meses. E aí? Eu tô tranquila que eu não bati. Dá pra resolver esse problema? Eu tô tranquila, eu tô tranquila aqui que eu não bati. Não bateu? Não. Ela tem que conversar com o menino dela, ela conversa, porque quando minha filha chega em casa, mãe, o menino me bateu. Eu não chego logo agredindo, eu vou procurar saber a situação, porque eu não bati no filho dela. Você não tinha corrido pro posto? Sim, você vinha com o fio e a mulher falou, a mulher falou, Bessi, corre que ela vai pegar o fio, é pra você. A mulher que mandou eu correr, eu lá vou ficar no meio da rua, se eu tô sabendo se é comigo ou não. Eu não bati, eu parava pra ver. Eu não corri, eu parava. Bom, o problema é esse só. As três estão conduzindo. Se elas não pegarem, é você. A mulher falou bem assim comigo. Eu não tava sabendo de nada, eu ia fazer o quê? A reação foi que eu já tava indo pro posto mesmo. Olha, veja só, eu só tô perguntando. Eu só tô perguntando, mas fica, mas era bom. Eu não bati, se eu não bati, eu tô... O repórter não pode falar. Eu não bati. O repórter não pode falar. O repórter se não correr. Agora o repórter vai falar. Você vem com o fio trançado, pra mim, a outra com pedaço de pau. A senhora tava com pau? Tava, eu queria dar de pau pra lá saber como é que bate na casa dos filhos dos outros. E você tava com o fio? Eu não bati. Eu tô dizendo. O fio? Eu tava de barão, tava pra fio de boa, ninguém tava batendo no meu filho. Isso que eu tenho duas crianças também. Eu tenho duas crianças. Ô, gente, peraí, posso fazer uma pergunta pra vocês? Posso fazer uma pergunta? Não dá pra se resolver na paz, não? Se tiver errado, vai na minha casa, ó, o seu filho fez. Eu ser mãe, eu ser exapé, eu pico o pai e boto pra dentro de casa. Porque lá, lá, na rua... Chegou um menininho lá desse tamanho assim, ó, e falou, vê se, olha, o seu filho tá lá brigando, não cair, que a mãe do menino pegou e bateu no seu filho. Bom, agora o problema é o seguinte, dá pra resolver na paz, não dá? Dá pra resolver na paz, não dá? Por mim, tudo bem. Dá pra resolver na paz? Bem, mas ela não fazendo isso de novo... Dá pra resolver na paz? Não, não é ninguém, não tem, não. Bom, as três são mães de família e foram conduzidas pela Polícia Militar aqui para o plantão central da Polícia Civil. Agora elas serão ouvidas pela delegada plantonista, a doutora Marilene Aboboreira. Vamos parar de bater boca, vamos ver se resolve na paz, pra todo mundo voltar pra casa e cuidar da família. Eu tenho testemunha, eu tenho testemunha de que viu que eu não toquei no filho dela. Cadê o fio, pera? Cadê o fio, pera? Cadê o fio e o pedaço? Cadê o fio e o pedaço de pau? Tavam brincando de pipa, o outro foi que amassou e tinha um monte de criança brincando de pipa. Tinha um monte de criança brincando de pipa e falou, ela bateu mesmo na casa do seu filho. Bom, agora vamos cá, me acompanha cá, Larriba, não. Elas continuam batendo boca aqui no plantão central da Polícia Civil e, claro, o repórter tem que sair porque elas serão ouvidas pela delegada plantonista, a doutora Marilene Aboboreira. Tudo isso aconteceu hoje no Colégio Caíque, aqui em Itabuna, no sul da Bahia. As imagens são de Larri Brandão, Carlos Barbosa, para o Alerta Total.